O Goiás, Léo Cittadini na bola, levantamento do Cittadini, cabeçada, essa bola tem desvio, deu uma furada, o Morelli incrível, Léo Cittadini, mais atrás, lançamento pra Thiago Helena, ele faz o toque de cabeça, sem forças pra defesa, Matheus Peixoto, recupera, acelera o passe, pra Diego Gonçalves, perna direita, Vinícius, faz a defesa, Bento sem dar rebote, porque o Diego Gonçalves estava pro lado, são as características dos times, Vinícius, pra Matheus Peixoto, disparava Diego Gonçalves, é falta nele, era um ataque promissor do Goiás, numa roubada de bola, a falta também providencial do Christian, né, porque se o Matheus Peixoto passa, ia ficar difícil pro furacão na correria do Diego Gonçalves. Essa pra mim é até mais de amarelo do que aquela anterior que o Atlético reclamou. Não play, curte a Série A em qualquer lugar, fora do Brasil. Lançamento do Pedro Henrique pra correria do Madson, ganhou na correria, tocou pra trás, subiu pra tirar a defesa. Ótima chance do Atlético para... Tem dois em cima dele, fica complicado. Dieguinho, ótimo lançamento pra Morelli, de costas. Foi travado e ganha esse canteio. O Goiás vai ficando cada vez mais confortável na área. Lindo domínio do Rômulo, perna direita pra Hugo Moura, se apresenta Pedrinho. Cruzamento com o desvio e a defesa tranquila do goleiro Tadeu. No último campeonato brasileiro, o Atlético Paranaense foi sexto colocado do AIS da Copa do Brasil, além da Sul-Americana. Um calendário cheio pro Goiás. E vem pro ataque de novo, Vinícius. Não tá valendo porque teve choque de cabeças e arbitragem por bem já. Paralisa o jogo. Atendimento do Diego Gonçalves e também do Christian. Esse aspecto físico, em algum momento da temporada, vai cobrar... Quando a gente tá vendo mais uma vez o choque de cabeças aí do Christian com o Diego Gonçalves. Esse aspecto físico uma hora cobra o seu preço. Cobra, porque é uma maratona, né? E além da maratona física, é uma maratona do número de jogos sem... ...querendo guardar o dele. Levantamento do Madson pro Rômulo. A bola tá viva. Bueno! Teve desvio na finalização. É escanteio. A bola se apresentou. E esse lateral do Madson... ...do chapéu espetacular. Meteu essa bola de primeira. Pra levantar na direção do Thiago Heleno. Ganhou o Thiago Heleno. Agora a bola tá viva. Gol! O Pedro Henrique! É do Atlético! Na insistência rubro-negra. De quem não desiste da bola nunca. Pedro Henrique. Corações pra galera da Arena da Baixada. O gol saiu numa jogada que começa com um chapelaço do Vitor Bueno. Ele levantou na segunda trave. Thiago Heleno ganha. Pedro Henrique feito um centroavante. Perna direita pra antecipar o Tadeu. Manda pro... Fundo do gol! Aos 36 minutos na Baixada, Pedro Henrique. A camisa rubro-negra só se veste por amor. O Atlético Paranaense tem um. E o Goiás não tem nada. E o Fluminense como os vencedores até aqui desta primeira rodada. Boa escapada agora do Vinícius. Ótima arrancada. Cruzou pra trás. A bola ia chegando. Acelera com o Zé Ricardo. Faz o giro bonito. Tira dois da jogada. Zé Ricardo! Ia fazendo jogada de camisa 10. O camisa 5. Insiste o Goiás. Com o Dieguinho. Faz o giro na marcação. Travado! Pedro Henrique! Ele fez um gol lá na frente. E agora comemora como se tivesse feito um gol lá atrás. Que trava providencial do Pedro Henrique! Veja que o general Thiago Heleno tava junto. Foi uma trava dupla. Nessa chegada do Thiago Heleno. Bem pra ganhar a bola. Pedrinho toca mais atrás. Pablo engatilhou. Perna direita. O chute! Explodiu na marcação do Maguinho. E vai pra escanteio. Chance do Furacão mais uma vez na bola parada. Valeu demais a persistência do... Levantou Mattson na boca do gol pra Thiago Heleno. Desvio. Rômulo faz o toque de cabeça. Rafael Klein. E a pita! Bola rolando na Arena da Baixada. Vamos para o segundo tempo de Atlético Paranaense Goiás. O Furacão vai vencendo por 1 a 0. Na primeira rodada do campeonato dentro da área. Autorizado. Vem Bruno Mello. A batida fechada direto pro gol. Foi lá na galera do Caldeirão. O Brasileirão tá só começando. São 38 rodadas pela frente. Mais uma vez. Cheio de efeito a batida do Bruno Mello. Mas subiu demais. Morelli. Bom passe pra Dieguinho. Faz o corte. Dieguinho. Espera outra passagem. Levantou pra Matheus Peixoto. Saiu pra fazer a defesa. Cruzamento. Todo mundo dentro da área. Levantamento do Dieguinho. Pra Matheus Peixoto. A cabeçada. Cid Mar desvia na primeira trave. E essa bola se perde pela linha de fundo. Cruzamento do Dieguinho. Vitor Bueno sustenta a marcação. A abertura é boa pra Pablo. Cruzamento do Pablo na área. Cabeçada. Pro gol. Christian. É do Atlético. Com o centroavante como arco. Pablo assistência de manual. Cabeçada como manda o figurino. Christian pro fundo da rede. O Pablo levanta na assistência. Milimétrica. Pro Christian cabecear. Ir pra galera. Christian. Boa jogada agora do Dieguinho. Passa no meio de dois. Se apresenta a Zé Ricardo. Dieguinho faz o chute. Pra fora. Fez a fila o camisa 20 do Esmeraldino. Ele abriu um clarão. Falou. Vou mandar daqui mesmo. Não pegou legal na perna esquerda. Mas faz uma boa jogada o Dieguinho. Bom lance, né? É aquilo que a gente falava sobre... Grandes atacantes. O Dieguinho dos maiores artilheiros do Goiás também. Cruzamento perigoso. Pra defesa do Bento. Sem maiores problemas. Tudo mais ou menos essa... Pedrinho. Vitor Bueno. Liberdade total pra ele. Ajeitou. Perna direita. Cruzamento na área. Bola passa. Tadeu. Pega o goleiro do Goiás. Uma grande defesa. Esse cruzamento na direção do gol é um perigo. O Goiás tem a chance do contra-ataque. Mas se não ficou legal, né? Zé Ricardo... Abertura pra Pedrinho. Cruzamento pra área. Bola chega. No Pablo. Ajeitou um chute. Travado pela marcação. Dieguinho chegou antes. Vai pra linha de fundo. Dieguinho levantou pra dentro da área. Felipe. O toque de cabeça. Tem sobra pra Vinícius. Madson aparece pra fazer o corte. Demorou pra definir o camisa 7 do Goiás. No detalhe a jogada pela direita. O Felipe ganhou essa raspadinha de cabeça. Foi providencial no passe. Pro Vinícius ficar o Goiás. Levantamento do Sander. Na boca do gol. Essa cabeçada vai pra fora. Bruno Melo subiu absoluto. Ninguém com ele. Mas a cabeçada não foi aquela. Em profundidade. Vai dar pro Vinícius. Lindo corte. Vinícius levantou. Bento. Sem dar repos. O Sander já não tá valendo mais nada. Ele avisou, né? Eu vou marcar a falta. Se tiver empurrando, eu vou marcar. Ele falou exatamente o que você falou. Eu avisei. Rapaziada, não acreditou no aviso dele, Rafa. É, devo fazer a leitura labial ali agora. Tudo bem que tava parado agora. Mas o Goiás, em toda...